Mangueirinha, hoje quarta-feira, 28 de setembro. Hoje é o nosso penúltimo programa eleitoral aqui do Canal 45. E nós agradecemos a todas as pessoas que estão do nosso lado. A maioria da população de Mangueirinha é 45 no dia 2 de outubro. Hoje nós vamos ouvir algumas das principais propostas que veicularam aqui no programa do Canal 45 durante todo esse período eleitoral. E a gente vai receber o futuro prefeito de Mangueirinha, Lídio, para trazer essas propostas, para recapitular essas propostas que já foram feitas aqui no Canal 45. Bom dia, Lídio. Bom dia, amigos do Canal 45, o canal da verdade. Hoje faremos uma retrospectiva. Iniciamos falando de combate à corrupção. Este será nosso principal desafio. Desafio este de todos os representantes públicos dos dias atuais. O povo está cansado de tanta coisa errada. Manteremos um canal permanente com os segmentos religiosos, construindo ações para prestarmos ainda mais serviços para toda a comunidade. Teremos uma gestão descentralizada, humanizada, participativa, que utilize planejamentos estratégicos de cidade inteligente e modelo. Daremos total transparência aos outros contratos de compra e serviços terceirizados, contratados pela Prefeitura. Criaremos o Parque das Águas para iniciarmos os investimentos de turismo e lazer em nosso município. Buscaremos recursos para o UTI móvel exclusiva para o município de Munguilha. Implantaremos farmácia 24 horas, postos de saúde da sede, sete dias por semana. Daremos total apoio ao Hospital São Júlio da Sadeu, para que o mesmo não feche e sim transforme em uma fundação beneficiária, para que futuramente tenhamos mais médicos especialistas, ampliando assim os atendimentos e, consequentemente, beneficiando todos os cidadãos. Construiremos barracões para incentivar o empreendedorismo e, em contrapartida, a geração de emprego e renda, com todos os incentivos fiscais possíveis. Vamos ampliar o número de vagas nas creches. Elas vão funcionar o ano todo e o horário de atendimento será ampliado. Formaremos a Patrulha das Estradas, força-tarefa de recuperação dos acessos, de onde se faz a coleta de leite e escoamento da produção agrícola. Bem, como reativaremos o programa Porteira Dentro. Construiremos uma nova clínica de fisioterapia e investiremos em parcerias para a criação de uma clínica de reabilitação dos dependentes de álcool e drogas. Vamos ampliar o complexo esportivo para a prática de diversas e inúmeras atividades esportivas. Buscaremos a estadualização da Faculdade Unilagos e estudantes universitários que queiram se deslocar para outras cidades. Transporte será gratuito. Programa mais asfalto e calçamentos nas principais vias de trânsito. No meio ambiente, incentivaremos a implantação de uma usina de reciclagem e implantaremos a coleta de lixo ecologicamente correta. Investiremos fortemente na agricultura familiar, onde o Departamento de Agricultura será atuante e contará com gestores de agronegócio, técnicos agrícolas, agrônomos e veterinários, onde contaremos também com laboratórios de análise de doenças animais, como tuberculose e brucellose, de forma gratuita, além de um laboratório para análise de solo.